Digamos que você trabalha numa empresa na parte de limpeza, de faxina. Normalmente a gente pensa que isso é um meio honesto, correto de sobrevivência. Mas às vezes é importante a gente expandir um pouco a nossa consciência e ir um pouco além daquela tarefa direta que a gente faz ali. Óbvio que a gente está beneficiando aquela empresa, mas aí você tem que expandir a consciência nesse sentido. O que essa empresa faz? Como é que ela trabalha? O que ela está fornecendo para o mundo? Então digamos que essa empresa seja uma fabricante de bombas de hidrogênio e ela vende essas bombas para um ditador maluco que está do outro lado do mundo lá maquinando como dominar o mundo. Então assim, você está limpando essa empresa, apesar de ser uma tarefa indireta, você está ajudando em toda essa cadeia de eventos até a venda das bombas para o ditador. Então o que o meio de subsistência correto, que é o próximo princípio que a gente está vendo agora, vem dizer é justamente para você se conscientizar sobre as consequências, assim como a ação correta, as consequências internas e externas daquilo que você faz. Só que como bônus da ação correta, o meio de subsistência é a ação obrigatória. Se você quer sobreviver, você precisa ter alguma forma de subsistência, você precisa receber dinheiro, energia, alimento de algum lugar e em seguida você vai passar esse dinheiro à frente. Então na verdade é a consciência desse fluxo de receber e dar. Outro exemplo, digamos que você produza fios que sejam altamente resistentes, difíceis de ver e sejam muito finos, difíceis de ver e resistentes. E aí você descobre que esses fios são usados para assassinato, para enforcar as pessoas. Então é você se conscientizar do que está sendo usado, aquela sua habilidade ali. Por outro lado, digamos que você quer comprar um chocolate. E aí você vê dois chocolates que são praticamente iguais, idênticos, só que um é bem mais barato do que o outro. E aí você descobre que o chocolate que é mais barato, ele é mais barato porque usa mão de obra escrava de crianças da Indonésia, por exemplo. Então é você se conscientizar que se você estiver comprando esse chocolate que é mais barato, você está automaticamente alimentando, financiando, patrocinando esse tipo de ato, da empresa estar explorando aquelas crianças ali. Então, quando você investe, por exemplo, também numa empresa e vai ganhar dividendos com isso, então é entender o que essa empresa faz, o que ela influencia as pessoas. Será que ela ajuda a humanidade ou será que ela está se emperrando, viciando de repente as pessoas? Então é a gente estar consciente de o que você está produzindo para o mundo, para a humanidade. Você está ajudando a avançar o planeta, a humanidade de uma forma geral? Ou você está segurando ele para baixo só para benefício próprio? Por outro lado, aquilo tudo que você compra, aquilo que você consome, ingere, tudo aquilo que você dá dinheiro de alguma forma, você está ajudando a crescer também. Então é ter toda essa consciência de por onde, nas suas mãos, por onde passa esse fluxo de energia que é o dinheiro, que é de onde você recebe e para onde você joga. Então foi aí o quinto princípio do caminho óctuplo. Logo depois da ação correta, o quinto é o meio de sobrevivência correto, o meio de subsistência, que é a ação obrigatória. Caso você queira sobreviver, caso você queira viver, porque você pode simplesmente morrer de fome também. Mas você pode, para estar sobrevivendo, você é obrigado a estar tendo alguma forma de subsistência. Mesmo que seja uma mesada, uma pensão, por exemplo, é você refletir de onde vem esse dinheiro. O que está acontecendo ali e se você está tendo uma troca saudável para a humanidade, ou se você simplesmente está sendo um sanguessuga também. Então é construir essa consciência, expandir essa consciência para além da atividade diretamente que você faz. Ver todas as consequências nessa cadeia enorme de troca de energia. Então na próxima a gente vê o esforço correto, ou a tradução mais exata seria vigor de continuidade correto, que é o sexto princípio. Até mais, valeu!